Salmos 31 Ó Senhor Deus, em Ti eu busco proteção, livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo, eu te peço que me ajudes. Ouve-me e salva-me agora, peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és minha rocha e a minha fortaleza, guia-me e orienta-me como prometeste. Não me deixes cair na armadilha que armaram para mim, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Senhor, porque tu és Deus fiel. Tu detestas os que adoram deuses falsos. Eu, porém, ponho em ti a minha confiança. Ficarei contente e me alegrarei por causa do teu amor. Tu vês que estou sofrendo e conheces as minhas aflições. Não deixaste que os meus inimigos me pegassem e me livraste do perigo. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito. Meus olhos estão cansados de tanto chorar. Estou esgotado de corpo e alma. A tristeza acabou com as minhas forças. As lágrimas encurtam a minha vida. Estou fraco por causa das aflições. Até os meus ossos estão se gastando. Os meus inimigos zombam de mim e os meus vizinhos também caçoam. Os meus conhecidos têm medo de mim e fogem quando me veem na rua. Todos esqueceram de mim, como se eu tivesse morrido. Sou como uma coisa que foi jogada fora. Ouço muitos inimigos cochichando, a gente me ameaçando. De todos os lados, eles fazem planos contra mim, procurando um jeito de me matar. Porém, a minha confiança está em Ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus. Tu estás sempre cuidando de mim. Salva-me dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. Olha com bondade para mim, Teu servo. Salva-me por causa do Teu amor. Ó Senhor Deus, eu estou Te chamando. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Que os maus sofram essa vergonha e que desçam em silêncio para o mundo dos mortos. Que fiquem calados aqueles mentirosos, aqueles orgulhosos e arrogantes que falam com desprezo contra as pessoas honestas. Como são maravilhosas as coisas boas que guardas para aqueles que te temem. Todos podem ver como Tu és bom e como proteges os que confiam em Ti. Como a proteção da Tua presença, Tuas livras dos planos dos maus. No esconderijo seguro Tu os escondes das ofensas dos Seus inimigos. Louvado seja Deus, o Senhor. Quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram, Ele mostrou de modo maravilhoso o Seu amor por mim. Fiquei com medo e pensei que Ele havia me expulsado da Sua presença. Mas Ele ouviu meu grito quando o chamei pedindo ajuda. Amem o Senhor, todos os que lhes são fiéis. Ele protege os que são sinceros, mas os orgulhosos Ele castiga como merecem. Sejam fortes e tenham coragem em todos vocês que põem as suas esperanças em Deus, o Senhor. Salmos 32 Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite, Tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então, eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a Ti e Tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a Ti devem orar assim. Quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, Tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a Tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus o Senhor são protegidos pelo Seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. Salmos 33 Todos vocês que obedecem a Deus o Senhor, alegrem-se por causa daquilo que Ele tem feito. Louvem a Deus todas as pessoas honestas. Toquem lira em louvor ao Senhor. Cantem louvores com acompanhamento de harpa de dez cordas. Cantem a Deus uma nova canção. Toquem harpas e gritem bem alto. As palavras do Senhor são verdadeiras. Tudo o que Ele faz merece confiança. O Senhor Deus ama tudo o que é certo e justo. A terra está cheia do Seu amor. Por meio da Sua palavra, o Senhor fez os céus. Pela Sua ordem, Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Deus juntou os mares num lugar só e guardou os oceanos em reservatórios. Que toda a terra tema a Deus, o Senhor. Que todos os habitantes do mundo o temam. Pois Ele falou e o mundo foi criado. Ele deu ordem e tudo apareceu. O Senhor acaba com os planos das nações. Ele não deixa que eles se realizem. Mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As Suas decisões permanecem eternamente. Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz é o povo de Deus que Deus escolheu para ser Dele. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Do lugar onde mora, Ele observa todos os que vivem na terra. É Deus quem forma a mente deles. É quem sabe tudo o que fazem. Nenhum rei vence por ter um exército poderoso. Nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. E é Ele quem guarda aqueles que confiam no Seu amor. Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Nós pomos a nossa esperança em Deus o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. O nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele porque Ele é santo. Ó Senhor Deus que o Teu amor nos acompanhe. Pois nós pomos em Ti a nossa esperança. Paz do Senhor. Aqui quem fala é a irmã Laila. Senhor Deus, Dono do tempo e da eternidade. Ou o céu hoje, ou amanhã, ou ontem. Quero acabar mais um dia. Quero dizer muito obrigado por tudo que recebi. Obrigado pela vida, pelo amor, pelas flores, pelo ar, pelo sol. Pela alegria, pela dor. E pelo que foi possível e o que não foi também possível. Obrigado por tudo. Espírito Santo, grava essa palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.